Fala galera, começando mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês a Chevrolet Tracker Premiere 2023, tá? Eu já trouxe pra vocês aqui outras trackers, né? A 2021, a 2022 e agora eu trouxe a 2023. Eu ia começar a gravar aqui, porém, tem um baita de um caminhão aqui, ele tá ligado provavelmente por causa do ar-condicionado, porque tá muito quente, então eu só vou ter que achar outro lugar aqui pra gravar. Vocês provavelmente não estão escutando nada, somente a minha voz, mas é porque o isolamento acústico aqui da Tracker é muito bom. Mas se eu abrir o vidro, olha o barulho do caminhão e vê se tem como eu gravar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. de primeira, dá uma ligadinha aqui para a Chevrolet e o velho de aragua, isso aqui com certeza eles vão ter a melhor negociação para você bem, começando aqui pela parte da frente eu já mostrei para vocês as outras trackers como eu já falei, bem, ela praticamente não mudou nada para a 2023 ela continua com o frizz do cromado a grade ali em preto fosco o logo da Chevrolet aqui em dourado com o contorno cromado e os faróis totalmente em LED, lembrando que aqui na parte de cima ele é totalmente em LED para iluminação e aqui embaixo a luz de seta esse carro aqui também possui aquela luz de 45 graus que quando você vira a roda do carro para um lado ele te ajuda a ir iluminando, acendendo os LEDs que ficam aqui na lateral ele também possui os sensores dianteiros traseiros e quatro sensores laterais, dois aqui na frente e dois ali atrás para justamente fazer o parque assistir a lateral do carro também não sofreu nenhuma alteração para 2023 a gente continua ainda com as rodas em diamantado que eu acho bem bonita que ficaram aí no aro 17 diamantado e ali está o sensorzinho lateral aqui temos na lateral escrito o véu Chevrolet Tracker Premier ali em 2023 aqui o repetidor de seta esse carro aqui ele possui para você destravar o carro com a chave no bolso a maçaneta possui esse botãozinho para você poder entrar no carro sem precisar pegar a chave na mão mas a chave tem que estar perto bem já que na parte traseira a gente tem todo o conjunto ótico traseiro da Chevrolet Tracker aqui nos faróis a gente possui a iluminação que quando aces os faróis elas são em LED e a luz de freio seta e ré elas continuam incandescentes aqui o escrito Tracker e o véu do lado aqui centralizado o símbolo da Chevrolet turbo porque esse carro aqui ele possui o motor 1.2 turbo e aqui a versão que é a versão Premier falando em parte de falando na parte do porta-malas a gente possui iluminação aqui do lado esse porta-malas ele é bem acabado e ele possui dois níveis para você levar as suas bagagens e para fechar a gente não possui o botão como na Equinox mas ele não é um porta-malas pesado bem aqui a gente possui os sensores e também a câmera de ré no Chevrolet Tracker bem indo aqui para a parte de trás do carro a gente possui todos os bancos com um encosto de cabeça para todos os ocupantes cinto de três pontos também e se não for ninguém aqui no meio a gente possui um porta-copos e um apoia-brancos banco aqui de trás ele mescla o preto com o azul e uma fita de tecido aqui no meio que eu acho bem legal com a costura branca quase que eu esqueci de falar aqui na Tracker ela tem todo esse vinco aqui né cromado que eu acho bem legal bem se eu entrar aqui o Tracker ele tem um espaço bem bom aqui dentro porque esse banco aqui na frente ele está regulado para mim sobram aí quatro dedos abertos aqui para mim então eu vou com bastante conforto o banco do Tracker também é bem confortável e aqui atrás a gente possui duas saídas USB para carregamento do celular para ninguém ficar com o celular descarregado na porta do Chevrolet Tracker é plástico mas não é um plástico grosseiro ele é um plástico de boa qualidade aqui a gente possui puxador cromado o vidro elétrico um toque para descer e um toque para subir ele sobe quase ele desce quase todo inteiro e aqui um porta garrafas não porta latas e um porta trevas bem vamos ali para a parte da frente do carro que eu acho que é a parte mais interessante que o Tracker tem porta como o acabamento lá atrás é um plástico só que ele não é um plástico duro ele não é um plástico de má qualidade ele é um plástico de boa qualidade puxador cromado aqui o acesso de todos os vidros elétricos um toque para descer e para subir e aqui o retrovisor que aqui ele não possui rebatimento ele é somente elétrico para você mexer ali bem entrando aqui a gente tem aqui do lado também um porta latas um porta garrafas e aqui um porta objetos bem fundo aqui onde a gente apoia o braço ele é de couro um soft touch e costura em branco os bancos seguem o padrão lá de trás ele mescla o preto com o azul e a fita de tecido no meio com a costura branca e aqui a gente possui a abertura do bocal de combustível entrando aqui no chevrolet tracker eu já vou mostrar para vocês que a gente possui o detector de ponto cego nessa versão aqui que quando tiver um carro ali no seu ponto cego que você não tiver conseguindo enxergar e por exemplo você der uma seta ele vai te avisar e ele vai piscar aí para você para você saber que tem um carro onde você não consegue ver o volante do chevrolet tracker ele é o mesmo usado no onix ele é um volante bem pequenininho bem levinho que eu acho bem legal e aqui você tem no lado esquerdo para controlar o painel ali o computador de bordo e no lado direito para comandar o multimídia e eu vou falar aqui do painel ele é um painel que eu já falei nas outras trackers eu acho muito bonito ele é em plástico aqui é um soft touch não chega a ser um plástico aqui em cima é plástico aqui é meio que um soft touch com a costura em branco aqui a gente já possui o porta luvas com iluminação o que é raro de vir nos carros hoje em dia e ali a saída de ar que eu acho uma pegada bem esportiva essa saída de ar mais fininha com esse asa escovado ali eu acho bem legal bem eu vou falar aqui para vocês do multimídia do carro ele é o famoso MyLink aí da Chevrolet ele é bem rápido ele responde bem rápido ao toque então eu acho bem bem legal isso daqui ele responde bem rápido aqui são os botões físicos que eu acho muito bom ter botão físico e tem alguns carros que não trazem mais o botão físico não sei porquê mas eu acho muito válido ter os botões físicos é muito mais rápido do que tu ficar procurando o botão aqui embaixo a gente tem a saída de ar com esse contorno aqui que simboliza um asso escovado deixa eu colocar a saída de ar para cima agora aqui a gente possui para travar as portas alerta desligar o controle de tração e estabilidade desligar o sensor de estacionamento e o parque assist para você procurar uma vaga você consegue só clicar aqui e ele consegue fazer a baliza ali para você ele é o Waze Park se eu não me engano aqui o controle do ar condicionado temperatura velocidade para onde você quer que saia o ar tudo analógico aqui a gente possui uma saída USB uma tomada 12V e um carregamento por indução aqui a gente já possui uma nota de câmbio do carro P de parking R de ré N de neutro D de drive para você andar e L de low que eu costumo falar que é o manual do carro mas ele segura basicamente a marcha mais tempo para você praticamente você consegue pilotar ele sim no modo manual que eu acho bem interessante aqui no meio a gente tem dois porta-copos com um vãozinho aqui no meio que eu coloco a chave creio que seja para isso porque ela cabe certinho ali freio de mão de puxar não é o eletrônico aqui a gente possui um apoia-braços com um porta-objetos bem fundo o computador do carro aqui o painel do carro lado esquerdo conta-giros lado direito velocímetro e centralizado a gente possui o nível de combustível velocímetro e também você pode ver outras outras particularidades do carro vindo aqui clicando no menu ele vai mudando lá e você vai mexendo aqui nessa setinha deixa eu só voltar para o velocímetro que eu gosto de ter o velocímetro ali esse carro aqui ele possui o sistema de alerta de colisão então toda vez que o carro acha que você está acelerando em direção a um veículo fica um veículo verdezinho aqui que o sistema está ativo e também aparece um sensorzinho vermelho aqui na tela e se eu não me engano caso você não veja um ledzão vermelho na tua cara assim o carro ele faz a frenagem automática tá eu não sei mas até onde eu sei esse carro que faz a frenagem automática beleza bem a gente possui aqui um parasol com espelhinho e luzinha também possuímos aqui do lado do caroneiro bem a gente possui o One Star que é o sistema de concierge da Chevrolet e as luzinhas aqui são entrandescentes e o triunfo desse carro é o baita do teto solar que ele tem a redinha ela é elétrica ou seja você só clica a redinha e vem perceberam que ela parou porque ela percebeu que o teto solar tá aberto então se eu fechar o teto solar e clicar de novo na redinha ela fecha por inteiro eu esqueci de falar uma coisa mas aqui atrás a gente possui a luzinha ali traseira então pra abrir é só clicar aqui aí ele abre toda a redinha pra você vai até lá atrás é um teto solar bem grande panorâmico e aqui ele abre todo o teto solar ele tem a função basculante aquela pequenininha que tava antes né e essa função de abrir por inteiro e lembrando se você estiver pensando em trocar de carro aí colocar um Chevrolet zero quilômetro na sua garagem ou um seminovo de primeira dá uma ligadinha lá pra Chevrolet o velho de Araguaçu que com certeza eles vão ter a melhor negociação pra você bem galera esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês aqui para o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí E aí